A empresa Seagull Capital organizou um fórum para falar sobre o mercado de Brasília, aquisições e fusões de empresas. Estivemos lá para conferir. Assista! Meu nome é Cláudio Nassur, eu sou sócio da Seagull Capital, que é uma boutique independente de finanças corporativas. Hoje a ideia de fazer esse evento foi aproximar o empresariado brasiliense de um tema que está em voga e que em algum momento eles enfrentarão de forma ativa, que é o tema de fusões e aquisições. Nós trouxemos hoje, convidamos para participar da palestra especialistas do setor. Temos o escritório LRNG de São Paulo e o Rui Coutinho, que vai falar sobre o CAD. E a intenção nossa é mostrar de forma detalhada o quão complexo pode ser um processo de fusões e aquisições e que se ele for encarado de forma estruturada, ele pode ser muito benéfico. Eu sou o João Paulo Valles, sócio da Seagull Capital, eu trabalho com fusões e aquisições e com novos projetos. O evento hoje é um evento para o empresariado de Brasília, para apresentar o mercado de fusões e aquisições, tudo o que está acontecendo no Brasil e em Brasília e mostrar os serviços que estão associados, os nossos, os de advogados, os de consultores, os de auditores, todo o ecossistema que está envolvido em fusões e aquisições. O Brasil é um mercado muito promissor para fusões e aquisições, várias empresas estão sendo compradas, tem deals interessantes que já aconteceram esse ano, que deram muito barulho. E Brasília também é centro-oeste, tem Goiânia, Anápolis, tem Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, tem muita coisa acontecendo, então aqui é uma base boa para fazer negócio. Nós estamos no edifício Corporate Center, ali no setor comercial norte, e o nosso escritório é novo, começou em março e está tudo indo muito bem. Nosso site é www.seagullcapital.com.br